A prisão em flagrante do médico, do personal trainer e de outras duas pessoas foi feita após denúncia anônima recebida pela Polícia Civil. A partir disso, as equipes investigativas entraram nas redes sociais desse personal, viu ali que realmente ele estava ofertando esse medicamento, bem como realizou os trabalhos ali e conseguiu fazer a prisão em flagrante. No momento da prisão, ele estava com o referente do medicamento, bem como foi encontrado com ele anabolizantes. Em referência ao anabolizante, ele falou que era para uso pessoal, sobre o medicamento, ele confirmou ali que seria destinado à venda. De acordo com as investigações, um casal de brasileiros que mora em Londres, na Inglaterra, teria vindo passar férias em Goiânia e trouxe 50 caixas do medicamento a pedido do médico. Ele então repassou os produtos ao personal trainer que finalizava as vendas. Das 50 unidades que chegaram ao Brasil, apenas 11 não tinham sido vendidas e foram apreendidas pela polícia. A venda do remédio era anunciada nas redes sociais do personal por R$ 3 mil, bem abaixo do valor de mercado. Eles foram anunciados ali pela associação criminosa e também por adulteração e venda de medicamentos sem procedência certa. Porque no caso em que pese esse medicamento ser regulamentado fora do país, eles usaram esse medicamento aqui para o Brasil e não apresentou nenhum tipo de documentação, seja um noto fiscal ou algum documento similar ali comprovasse a origem e vamos falar assim, esse medicamento foi respeitado as normas de segurança e questões sanitárias. De acordo com o Conselho Regional de Farmácia, o medicamento, também conhecido como caneta emagrecedora, tem uso autorizado no Brasil. Mas por ser importado, chega no país com valores entre 10 e 15 mil reais. No início ali da liberação, chegava até 40 mil reais e vai diminuindo o preço de acordo com a demanda, de acordo com o nível de desembaraço desses medicamentos. Óbvio que quando ele chegar de vias abertas pelo próprio laboratório, ele vai chegar a preços muito parecidos com o praticado de medicamentos da mesma classe no Brasil. Além dos riscos da automedicação, o farmacêutico alerta para o perigo de comprar produto falsificado. É um medicamento que apesar de ser muito seguro, ele precisa de ter uma indicação médica, porque existe em alguns casos que ele não é indicado. Além disso, a questão de dose, a questão de outras abordagens que é importante para o emagrecimento, precisa do médico estar acompanhando. Não só o médico, uma equipe multidisciplinar, nutricionista. Então o que está acontecendo é usar de forma inadequada, em doses muitas vezes desreguladas. É um medicamento que alguns efeitos colaterais podem ser sérios, principalmente a pancreatite, pode dar pancreatite aguda e inclusive pode desencadear males piores do que o sobrepeso que muitas pessoas estão utilizando.